O que é a abertura oficial? O Sidonia, que está rolando, está no volume 7 Blame é o primeiro trabalho dele E Sidonia é o último trabalho dele Que já terminou em 15 volumes Fez tanto sucesso no Japão que virou um anime do Netflix E, graças ao sucesso, todas as obras foram voltando Blame está saindo no Brasil E Blame está virando um filme de animação também no Netflix O Tiago agora vai oficialmente apresentar as três pessoas que estão aqui Que vão participar da coletiva Porque além do Nihei, a gente preparou duas surpresinhas para vocês Bom, deixa eu apresentar o Tiago O Tiago trabalha na JBC Ele é meu assistente editorial O Tiago é responsável por revisar todas as traduções que a gente recebe A gente passa nossas traduções para tradutores terceirizados Sempre japonês, português E o Tiago é o responsável por checar essas traduções Ver se está tudo certo O Tiago foi alfabetizado em japonês Ele nasceu no Brasil, mas morou no Japão A infância dele é de 4 a 14 anos mais ou menos Então ele é, claro, absolutamente fluente em japonês E ele vai ajudar a gente também com as traduções nessa coletiva Muito prazer, obrigado, Cássio, pela apresentação Estamos aqui hoje com, claro, o autor Tsutomune Hei-san Ali, ao nosso lado O Yamazaki-san Ele é o produtor da Polygon Pictures Responsável pela produção da animação do Netflix E Blame Ele é quem encabeça o projeto do anime Todas as perguntas sobre o anime Tanto de Sidonha, ou Vim, ou futuro Blame, podem ser feitos ao Sr. Yamazaki E o Sr. Yamamoto, no canto Ele é o editor-chefe da revista Shonen Sirius Mosley Shonen Sirius Que é uma revista da Kodansha Mensal Ele é o editor-chefe Tá? Que... Pode falar? Posso falar? Pode Que publicará a próxima obra do Nihei Então, a próxima obra do Nihei O Apocins, ou Ningyo Onokuni Será publicado na revista Shonen Sirius E o Sr. Yamamoto é o editor-chefe Eles estão aqui Vão ficar três dias, tá? No evento Hoje, amanhã e sábado Tostomo Nihei terá três sessões de autógrafos no estande da JBC Hoje à tarde Sexta-feira à tarde Sábado à tarde Todos os dias Por volta de três da tarde Duas a três da tarde Vai ter sessão de autógrafos E vão ter dois painéis dele aqui na CCXP Amanhã, duas horas da tarde No estande da JBC E sábado Cinco e meia da tarde No auditório Ultra Tá? Vai ter o painel dele E ele vai falar Sobre Blame Sobre Sidonia Sobre esse novo trabalho dele Que vai ser Pela primeira vez Ser realizado em uma revista Shonen Né? Em geral, os trabalhos dele são Mais adultos Então, são em revistas adultas Esse é um trabalho que vai ser Ser realizado em uma revista Shonen Né? E O produtor veio junto E ele trouxe umas Coisinhas bacanas Pra gente Do Vindouro Blame Pelo Netflix Então Em um dos painéis Talvez nos dois A gente não tem certeza ainda A gente vai exibir Um pouquinho Do Blame Dessa nova animação E é uma montagem exclusiva Para a CCXP Quem estiver presente Vai poder acompanhar Com exclusividade Uma nova montagem Desse Vindouro Filme de animação Do Blame Tá? Editado pelo próprio Amazaki Sano Que aqui está Pois é Ele mesmo Que produz E edita O anime E editou Esses Quase três minutos Né Thiago? Sim Tá bom É Vou pedir pro Thiago Só que Antes da gente Já começar a fazer Perguntas É Você pedisse Pro Nihay Fazer uma Uma breve apresentação Exatamente Pra imprensa É Acho que Pode ser Cada um deles Dizer algumas palavras É A respeito Do trabalho deles É Sou ideal O contato Est primo Dizer É Est Alguna Est Est Isso já está terminado na Japão, mas depois de 7 livros, é terminado. Eu sou Souto Morihei, autor de Knights of Sidonia. É um mangá que já finalizou no Japão, e aqui no Brasil finalizará em mais 7 volumes. Então, eu faço um mangá-se. Eu faço um mangá-se. Eu faço um mangá-se. Isso foi a minha apresentação. Obrigado. Então, Yamazaki Prodúcer e Yamamoto, por favor, você pode me dar um pouco de紹介. Obrigado. Obrigado. Eu trabalho na editora Kodansha, e eu sou responsável pela produção do anime de Knights of Sidonia, além de outros. E o anime de Knights of Sidonia finalizou em 2005. Mas ele está atualmente produzindo, está em produção o Blame, a animação longa de animação Blame, que será lançado no ano que vem. E ele disse que o nível de produção já está em 60% finalizado. Então, a previsão seria para maio do ano que vem, quem puder assistir no Netflix já estará disponível mais ou menos em maio do ano que vem. Obrigado. 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 Uma série do Nihei-sensei será publicada, chamada Ningyo no Kuni, e ele editará essa nova obra do Nihei-sensei. Eu acho que... ...Nin-gyo no Kuni em suíte, mas... ...Apossimus, que é um nome internacional, não é? Que o título internacional chama-se Apossimus, para quem quiser escrever é A-P-O-S-I-M de Maria-Z. E quem quiser ver já um cartaz da nova obra, vá ao stand do JBC, que vai ter lá já um cartaz da nova obra do Nihei-sensei. E, como o Vasco já explicou, por ser uma publicação em revista Shonen, ou seja, para uma demografia mais jovem, para meninos jovens, ele diz que será uma obra muito calorosa, muito intensa, cheia de batalhas e dramáticas. Então, por favor, acompanhe. Obrigado. Bom, eu acho que agora a gente pode ir para a coletiva mesmo, vocês podem fazer perguntas para eles, e o Thiago vai traduzir as perguntas aí para quem precisar, e aí eles responderão. Tem um rapaz ali. Você diz o seu nome, de onde você é, e faz a sua pergunta. Bom dia a todos. E aí, vocês podem perguntar ao JBC, como ele vê a recepção dos produtos dele aqui no Brasil? Porém, faz o seu nome, tanto o漫画, como o漫画, como o漫画? E aí, você pode ir para o seu nome, como o漫画, como o漫画, como o漫画, como o漫画? O que você acha que você recebeu, você acha que você recebeu? Eu acho que ainda não saímos em Sidonia, mas... Eu acho que é SF, principalmente em qualquer país, até mesmo assim, mas eu acho que não é diferente para a gente. Então, eu acho que o Brasil é o mesmo. Ele disse que só poderia falar sobre o Sidonia, que é o que está saindo aqui E que como é sci-fi, assim como em todos os outros países do mundo, inclusive no Japão Eu acho que eu estou sentindo o mesmo retorno que sinto em outros países Vamos fazer com o microfone aqui, né? Oi, bom dia, meu nome é Victor, sou do veículo, eu sou eu Queria fazer uma pergunta para o produtor, eu esqueci o nome, o senhor Yamazaki Com a adaptação do Blame para um filme de anime, eu queria entender quais foram os principais desafios dele Principalmente por Blame ter uma estética visual muito importante, né? E ser talvez mais complicado que outros para ser produzido, feito Só do Blame, isso Associação do Blame, do Blame tradicional e o productor do Blame tradicional, do Blame tradicional, do Blame tradicional, do Blame tradicional, e o frase do Blame tradicional, é 8.4.5.4.4.4.7.9.6 Sininante no obliter atenção como se fosse produzido, né? O que é difícil de fazer isso? O que é 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 isso? Você que é isso? o que a gente vai trazer para um novo filme que vai trazer para um novo filme que vai trazer para um novo filme. Na verdade o Blame está sendo praticamente uma nova versão, totalmente original, com a participação direta do Nihei-sensei. Então tem poucas coisas, tem muita adaptação, tem uma modernização de história mesmo, tem muitos aspectos originais. Então o que ele mais se preocupa na hora de produção ao lado do Nihei-sensei seria transpor o universo e não a história, transpor a atmosfera do Blame para a animação, porque vai ser coisas quase originais. Bom dia, sou o César do Jovem Nerd, eu queria perguntar, a gente está tendo aí ano que vem o filme live-action do Ghost in the Shell, está tendo pré-produção do Battle Angel Alita e eu queria saber deles se eles conseguem imaginar o Knights of Sidonia e o Blame e as outras obras também adaptadas procedente com atores e tudo mais. João Paulo, Sr. Sim, eu sou o Marinho. É muito obrigado,, eu sou o Marinho. Se eu sou o Marinho e o Marinho. E aí, é um, já estou aqui prazer, que eu sou o Marinho. O que você acha que se tornou em Haliwut, se tornou em Haliwut? Sim, eu gostaria de ser muito feliz. Mas, se você consegue fazer um tipo de jumento, mas, eu quero ir para a gente. Mas, eu já fiz a gente enquanto queira. Então, eu vou fazer 3D CG. Eu tenho que fazer 3D CG. Eu tenho que fazer 3D CG. E eu tenho que fazer 3D CG. Eu não quero pensar em não. Ele não gostaria de pensar muito em obras dele se tornando, ter live action óleo de ano. Se for pra ter live action, ele queria que fosse japonês, feito no Japão, porque se a gente observar a própria animação e os traços dele, tem muitas características japonesas, principalmente, ele fala animetic, tem muitas características anime mesmo na obra dele, né? Então, que é algo que não combina com a produção hollywoodiana. Então, ele não, por enquanto, não quer pensar que haja uma adaptação hollywoodiana, live action, das obras dele. Eu sou o Denis, do NB Pro. Nihai-sensei, ele fez um trabalho até com a Marvel, com o Wolverine, ele fez Snicked. E se queria saber mais se foi muito diferente do trabalho do mangá próprio dele, trabalhar com uma marca e com um material de terceiro? Nihai-sensei, eu vou falar sobre o Marvel, o Wolverine, do Snicked. Nihai-sensei. Mas que eu, depois, não quero perceber, mas que eu não Biura, que eu, depois, antes de começar a ser a... que eu, depois de começar, eu, depois de começar a ser a Serraock. Nihai-sensei, eu acho que eu não, depois de começar a ser o número de Ele disse que é realmente muito diferente mexer com uma propriedade intelectual que não é dele Que você tem que dar máximo de atenção para a obra original, para o personagem original Então você gasta-se muita energia tendo que levar em consideração que é o Wolverine Um personagem muito famoso, que foi um processo totalmente diferente E que ele serviu, o Snit serviu, para ele nunca mais querer fazer nada em parceria Seja sendo o autor original de outra coisa ou compartilhar a autoria com alguma outra pessoa Bom dia, meu nome é Marlo, do site Poltrona Pop Primeiro dizer que é um prazer estar aqui na presença de Rei Sensei Adoro o trabalho dele, é espetacular Eu gostaria de saber se ele já teve contato com os quadrinhos brasileiros, os quadrinhos nacionais Ou qualquer outro tipo de arte feita aqui no Brasil E o que não só ele, mas também os outros convidados estão achando nosso país Obrigado Obrigado há vários outros filmes, que são o Pratibu. A gente já escreveu, e... que é muito bom... o que eu digo, é... o que eu digo, é tudo bom. A gente já fez muito bom. A gente já fez muito bom, e também tem muito bom. Então, eu me perguntei. A primeira coisa da pergunta, ele está muito surpreso, teve a oportunidade de ver que tem muito no Brasil quadrinhos em estilo mangá muito parecidos com o que tenta aparecer com mangás japoneses, esses ele chegou a ler e disse que surpreendeu com a qualidade porque no Japão por ter muita coisa assim você encontra coisas que são realmente reprováveis e que ele está submetidos pelo menos esses que ne viu são de qualidade e o fico o fico que você está na época do Brasil a treatment do prédio é a que ele é uma sociedade? E o que ele é? Minha vi uma palavra é um grande que tem muito E realmente há muitas imagens de日本 de漫画 que estão vendendo. E realmente, o mundo está vendendo no mundo. E eu achei muito feliz. Primeiro, eles ontem foram a uma loja especializada com um comic shop. E o Yamamoto-san se surpreendeu com a quantidade de japonês de漫画. A quantidade de mangás sendo vendidos no comic shop do outro lado do mundo. E ao ver aquilo, ficou muito feliz como um editor japonês. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. O Yamamoto-san, claro, o evento só vai começar a partir de agora. Mas ele já pôde perceber que o Brasil é um país onde acolhe muito caloroso quanto a essa cultura de comics. Quanto a essa cultura de quadrinhos. Essa cultura pop. E que ele sentiu uma possibilidade da expansão do mercado vendo os fãs brasileiros. E, claro, nisso inclui o Japão. E apesar do Japão ser um lugar muito distante, ele quer que essa distância fique mais perto cada vez mais. Bom dia, Luciano, Calendário Geek. Eu gostaria de pedir para o Nihei Sensei falar um pouco da história do Blame. Dar uma sinopse, por assim dizer. Eu percebi no banner que tem algumas letras gregas. Eu queria saber qual a relação disso com a história. Nihei Sensei, Blame, ちょっとしたあらすじをどういった作品なのかを紹介していただければお願いします. それと, バナーにギリシャ語があるんですけども, これらはストーリーと関係ありますか? という質問です. これらは20年前のデザインなんですけど ちょっと…たぶんデザイナーが入れた…だと思うんですけど… 覚えてないですね。 Esta capa, o design dele foi feito há 20 anos e quem fez o design inseriu os gregos e ele realmente não se lembra porque que tem os gregos aqui. E aí 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 人工物しかない世界で お主人公が旅をする話です。 それだけです。 E aí 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 Eu já falo Eu vou continuar com o Blanco. É o primeiro filme que eu acho. Eu acho que a gente tem 20 anos de tempo que a gente tem que se transformar em Brasileiro. Ou que a gente tem que se transformar em Brasileiro. O que você percebe sobre o Solerá? Deixa eu ver. Ele está muito feliz, mas ao mesmo tempo envergonhado. Isso é tudo. Por ser uma obra de 20 anos, na época ele ainda era um iniciante, vê-lo voltar agora deixa ele constrangido. Deu fim, Terra Zero. Gostaria de perguntar para o Nihei Sensei como é trabalhar agora com temas mais jovens menos voltados ao público adulto. E também perguntar para o Sr. Yamamoto como é lidar com a edição do trabalho de um autor que agora se volta para o público jovem depois de lidar com o público adulto por tanto tempo? Gostaria de perguntar para o início. Gostaria da pergunta para o 종selmo de dois 01 anos, então nós vamos ver porque Gostaria de perguntar para o para o tempo todo e o mundo que há em mente do novo. se você comparar com a história de nossa tradição? Então, eu acho que é um filme, quando eu tenho um filme, mas quaisquer um filme, mas não tem um filme que eu não tenho. Meio que eu tenho um filme que eu tenho que escrever depois de se tornar um filme, então o início da minha história é um filme que eu tinha que se tornar um filme que eu tenho. Quando eu estou com a história, Eu acho que... ...futu no manga. Eu acho que eu fiz uma coisa. É uma coisa que eu fiz. É uma coisa que eu fiz. É uma coisa que eu fiz. Eu fiz uma coisa que eu fiz. Eu fiz uma coisa que eu fiz. É... Historicamente, tradicionalmente, ele... Isso se observa mais em Blame. Ele não fazia obras que tinham cara de mangá japonês. Toda vez que eu vou falar que mangá e não quadrinhos é mangá, é porque ele se refere ao tradicional mangá japonês. E tudo que ele produzia antes distoava muito do que é conhecido como tradicional mangá japonês. E com o tempo, ele foi cada vez mais se aproximando. Tanto que o Sidonia já tem umas cenas mais clássicas, umas cenas mais clichês que a gente observa nos mangás. E isso daí passou de patamar. Então, agora, ele diz que quer fazer mesmo um mangá japonês que tem a cara de mangá japonês como o Naruto, o Sensei, que ele acabou de falar. Então, essa é a grande diferença que os irmãos podem esperar das obras não publicadas para o público jovem. então, o seguinte. De, esse NINGYO NOKUNA sobre o NINGYO NOKUNA sobre o NINGYO NOKUNA sobre o NINGYO NOKUNA Eu acho que é o que é que você pode fazer o que é o que é o que é o que é o que é? Mas eu sou um mundo que é o que é o que é o que é? Mas, hoje, o que é o que é o que é? Eu não sei se onde eu vou dizer, mas, como você disse, como se tornou a serenito e a serenito, como se tornou a ser humano, como se tornou a ser super poderosa, como se tornou uma grande grande guerra, como se tornou a ser um filme. Então, hoje em dia, o Cidonia também foi um filme de Robot Battle, Eu estava fazendo uma obra muito bonita, mas ainda mais, tem uma guerra muito bonita, tem uma guerra muito bonita, e nós estamos fazendo isso. Não sabemos se é possível editar uma obra do Nihei-sensei, porque ele possui um universo dele muito característico. Então, vai ser um grande desafio já daí. Mas, agora, para esta obra, vai ser um direcionamento, vai ser uma edição muito voltada, parecido com os Saint-Cyrus, com superpoderes. É um grande herói que vai se transformar, vai ter um superpoder, e vai ter lutas contra outras pessoas, porque o Sidonia já era bastante emocionante, porque era uma luta de robôs gigantes contra alienígenas. Agora, são pessoas com superpoderes contra pessoas. Então, esse é mais ou menos o norte, para ser algo emocionante, que eles vão tentar da parte de edição. Bom dia a todos. Marco Linares, do site Criado Mundo. Minha pergunta é para o Nihei-sensei. Eu queria saber, como ele vê a evolução do trabalho dele entre o Blame, e o Knights of Sidonia, e agora esse próximo trabalho? E também, o tanto o Blame quanto o Knight, são trabalhos na obra de sci-fi. Se tem algum outro gênero no qual ele tem vontade de trabalhar mais pra frente? Nihei-sensei. Porque é o monófim? Perdoe-sensei. Nós temos que ter feito de Blame, e a maior parte do caminho que descipe de dormir, nos seus amigos de brame, ou é um formato de concordação, ou é como que sejam bem o melhor, e que sejam bem, e nesse mesmo tempo que intercione os seus pais, E aí E aí E aí E aí E aí Mas o que é que se tornou a fazer, é o que é que se tornou? Sim, eu acho que eu acho que é muito interessante, mas a gente tem um desenho que se tornou. Eu sempre fiz um desenho de assistente e um desenho de desenho. Eu sempre fiz um desenho de desenho. Então, eu sempre fiz um desenho. E a próxima vez eu também fiz um desenho de desenho. Eu gosto de vermelho quando eu estava com uma obra de desenho. Eu também gostei de vermelho quando eu estava com um desenho. que eu já conhecia, mas... isso é... há 10 anos, então, agora, eu acho que eu estou tentando se vocês puderem ler desde o começo as minhas obras, uma coisa que vocês vão perceber logo de cara, é claro, a evolução no desenho. Então, o desenho, ele acha que assim, mudou bastante. E como ele não usa assistentes, ele faz tudo sozinho, é muito mais fácil para ele poder mudar o todo, e não mudar gradativamente. Ele tem mais liberdade não depender de outras mãos para mudar o seu traço de desenho. E na época do Blame, só vou citando como exemplo, na época do Blame, ele diz que é tudo muito escuro, é tudo preto, pintado preto, aí ele parece que se desafiava o quanto o mangá ele pode pintar de preto, então é tudo muito preto. e passado uns 10 anos, por exemplo, ele enjoou disso, ele não gosta mais de deixar tudo preto, e para a próxima obra, ele vai se desafiar o quão branco ele consegue deixar a obra, expressar, contar uma história só com linhas, sem pintura. Olá, eu sou o Cleiton, do SimpaiTV, e eu gostaria de saber se ele se inspiram em coisas reais nas obras dele, pessoas, lugares, e se sim, se no novo mangá dele ele pretende incluir alguma coisa do Brasil também. Linhaine先生 é um livro que é como criatôr e o que você faz? Você que pode ser inspirado em uma coisa estará? E, em princênto no Brasil, seja inspirado? a obra que tem sido em geral? Qualquer uma obra que você tinha de ser uma obra? Eu acho que não tem que fazer isso. Mas também tem que estar na convenção. Eu acho que isso é muito importante. E também, Oscar Riwa é muito gostoso, e o próximo ano, o Brasil, tem muito影響ado. nos eventos o Oscar Niemeyer ele é muito fã do Oscar Niemeyer e para a próxima obra pode ficar tranquilo que vai ter muita coisa brasileira ali Olá, sou o Chico Rossetti do blog Capinaremos e gostaria de perguntar o seguinte na obra predecessora de Iabará ele usa o elemento Gaúna como protagonista que vem a ser o antagonista até em Knight of Sidonia e eu tenho percebido na obra dele que há uma singularidade do universo dele e gostaria de perguntar se havia uma possibilidade de expansão desse universo de Iabará, Knight of Sidonia em outras produções além do Knight of Sidonia e se também além disso se existe ele como uma referência do sci-fi oriental se ele possui alguma influência da obra Neuromancer que é uma referência do sci-fi ocidental e aí Bom dia, o que é o professor? Eu vou falar sobre o o mundo todo sobre a sua vida. Em abara, a gauda é o que eu estou assistindo, o que é o gauda? O que é o gauda? E o gauda é o gauda. Mas a senhora tem sido um inimigo, mas você tem que se sentir com o que você quer fazer? O outro é o senhor, o senhor? Isso é muito bem ouvido, mas se eu puder, eu não vou responder. Eu não vou responder, mas eu não vou responder. Eu não vou responder, mas eu não vou responder. Então a primeira parte da pergunta, muitos me perguntam isso, todo mundo fala sobre isso. E ele não gostaria de dar uma resposta. Ele quer que a obra que você leu esteja fina. Ele está contando o que ele quer contar nas obras dele. Então são duas coisas que você vai ter que encontrar em cada obra. Então pode ser que sim, a resposta dele é pode ser que sim, ou pode ser que não. Eu vou perguntar agora a segunda parte. E... 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 Sim, vai ser no mesmo estilo de computação gráfica, mas só que com uma tecnologia elevada. Então, comparando com o Knights of Dora e o Ajin, terá uma qualidade gráfica melhor. Eu sou o Otto, do Geeks United. Minha pergunta é para o Yamazaki. E eu quero saber qual a opinião dele com relação a Netflix começar a investir em animes também. Tipo, sai um pouco dessa pegada de séries e filmes e também acaba fazendo exclusivos da Netflix, tipo, na Natsuma Taizai, na Natsuma Sidonia, é totalmente o Blame. E...また, Yamazaki, produtor-san, a pergunta. E...Netflix, sobre isso, é que... Ah, no... Nihon-no, anime-o, é... Netflix-o, é... Netflix-o, é... No... Então, o que no... No... C개를... Nihon-no, animes, filmas e Lif迎 earthquake-o... ath olá cinema... Tumasiza da depositada restra endotta se esse tipo de at Pregeiria de Diskutas e Geeks Patrons. Tumo... e através do nosso programa, e através do nosso programa, a gente nos enviaria a nossa série de pessoas e a gente nos enviaria a gente. Ele acha que essa postura de ter mais animes em plataformas digitais plataformas online é a melhor coisa que poderia acontecer não só a Netflix, mas a Amazon que ele acabou de citar, e outras plataformas de distribuição online porque isso dá acesso ao plano internacional do anime. Então ele acha muito bacana, espera que vá acontecendo cada vez mais, que isso se expanda. Olá, eu sou a Dayana do canal Cantinho dos Arteiros eu queria fazer uma pergunta como que ele começou a desenhar, o que que influenciou ele desde criança só para saber essa parte do início, o que que levou ele a querer desenhar? Nihiei先生, Nihiei先生が 漫画家になるまで no kê-i-i-wa, o que que levou ele a querer desenhar? Nihiei先生, Nihiei先生 que 漫画家になるまで no o Kê-o, Nihiei先生, mas desde pequeno ele sempre foi sim uma criança que gostava de desenhar e pensava em ser um mangá mas só que na hora de depois que ele já estava crescido ele estava trabalhando com uma coisa que nada tem a ver esteve em outros empregos que não a produção de mangá ele começou a se sustentar somente com o mangá começou a comer a própria comida como ele mesmo disse a partir dos 25 anos eu vou fazer só uma pergunta que o rapaz fez ali de trás e depois a gente vai até a última aqui tá bom ele quer a pergunta é sobre o anime de Sidonia e ele quer saber quando virá se virar a terceira temporada de nites of Sidonia a山崎プロデューサー cidonia no xe no anime ni tite e san kiwa aru aりますかそれでもしもあったら a somo san ki me o a itzきます Se o Blame fizer muito sucesso, eles vão poder produzir a terceira temporada, então assistam o Blame. Como é essa relação entre a produção do mangá e a de um anime? Porque o mercado japonês parece compreender mais a questão que são mídias diferentes, então é muito comum você ver um anime com muitas diferenças da obra original e isso ser mais aceitado, por exemplo aqui, quando se tem a adaptação de um quadrinho dos X-Men ou dos Superman, digamos assim. Como é essa relação entre o autor da obra original e a produção de um anime? Eu posso fazer essa pergunta da impressão que o Nihei tem com as obras dele? Claro. Nihei先生, sobretudo, meu nome é Mato Kipo Duyusato, meu nome é Mato Henshu-chou-roi-chou. Nihei senhoras, no! Nihei Stevenson, meu nome é Mato Heurei e Onguã. Nihei先生, meu nome é Mato Heurei e Onguã. Mato Heurei e Onguã. Nihei Sangue, entra em um anime, como são os dois mistérios. Mas, quando você tem que ver, você tem a ver que o professor, quando você tem que ver, o que é que tem que ver, o que é que tem que ver? Sim, sim. É muito bom. Sim, eu fiz a Cidonia e tolou. Eu fiz o estorismo do desenho de história. Eu fiz muito de forma boa. Muita na verdade essa pergunta depois os dois vão responder também para o Nihei sensei ele não poderia falar sobre os outros mas a impressão com as obras dele que ele tem realmente o anime de Sidona tem muitas diferenças com o mangá mas isso daí foi exaustivamente discutido junto com o próprio Nihei e não teve nenhuma surpresa os dois fizeram aquilo em conjunto então aquilo ali são obras diferentes mas teve participação do Nihei nos dois que, com babies do Nihei nos dois, com o mesmo tempo. Apenas como tem uma pergunta a verdadeira com a sheila de Sidona mas 누구 ainda Ele é o que tem feito? Eu disse que duas vezes no spannend é o nome da câmera sobre o skin. Mas eu acho que o nome da câmera que puderam ser o cance a ser assim que mudou. Oso, eu acho que eu acho que é uma coisa que eu tenho que você Mas se eu quiser ver que os animais já sabem, eu acho que é mais importante. É preciso ver que os animais já sabem que os animais já estão se mostrando, e eu acho que é mais importante que os animais já estão vendo. Eu acho que é mais importante. E eu acho que o produtor Yamazaki já acha que sim de fato, no caso do Blaine e Sidona e o Nihei Sensei é um dos casos raros é excepcional porque ele teve uma participação massiva na produção dessas duas coisas e sim, existem também animes que destomam muito do mangá original que fogem muito do mangá original mas se você pegar todos os que já foram produzidos até hoje, ainda tem mais números de animes que são fiéis ao conteúdo original porque os autores o normal é os autores ficarem constantemente checando a produção do anime, essa é a impressão que ele tem e é um ponto rechou o senhor, o senhor, o senhor 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 fugir das intenções do autor mas isso daí com o tempo, na atualidade com mais interação o autor do mangá e a pro autor anime está cada vez diminuindo cada vez mais o autor está podendo expressar as suas intenções através do anime também mesmo em casos como o Blame que a história muda bastante comparado com o mangá com a participação exaustiva do Onihei Sensei uma parceria bastante forte o que deve ser transmitido não as palavras mas a sensação que deve ser transmitido ao você ler o mangá você vai encontrar também na versão animada do Blame bom, quero agradecer mais uma vez a todos que compareceram espero que vocês tenham achado proveitosa essa coletiva de imprensa quero só relembrar que Blame está sendo lançado aqui na CCXP no estande da JBC que o Nihei Sensei dará autógrafos no estande da JBC hoje, amanhã e sábado sempre na parte da tarde por volta de 14h a 15h mais ou menos ele vai ter um painel amanhã, 14h no estande da JBC e sábado 17h30 no auditório Ultra tá é isso quero agradecer também aos nossos convidados por estarem presentes aqui e ao Thiago por ter feito a tradução muito obrigado aplausos 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 e aí